No sábado, dia 1º de janeiro, os príncipes Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, e Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, ofereceram um almoço comemorativo do início do ano de 2022. Conheçam a equipe da Pro-Monarquia, secretariado da Casa Imperial do Brasil, Dona Hayley, Sr. José Luiz Fábio, Sr. Franco, Sr. Juan Carlos Vozô, Sr. Oswaldo Rocco, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, nosso querido imperador de júri, feliz 2022, A equipe da Casa Imperial do Brasil, secretariado pro-monarquia.